Bom dia, meus irmãos e irmãs, que o seu despertar seja alegre nesta sexta-feira e dá tempo de você colocar a sua família, suas preocupações, seus problemas no coração de Jesus. Nós iremos fazer 24 horas de missa e adoração. Acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br Agora, no ônibus, no carro, em casa, no trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu Jesus, no seu sagrado coração, eu confio as minhas intenções no despertar deste dia. Sagrado coração de Jesus, fonte de todas as graças e merecimentos, Onde procurarei tesouro que contém todas as riquezas de vossa clemência e bondade? Onde baterei a não ser na porta do vosso coração? Ó sagrado coração de Jesus, nesta manhã, venho pedir consolação quando na aflição. Proteção quando perseguido. Venho pedir, ó sagrado coração de Jesus, venho pedir, ó sagrado coração de Jesus, nesta manhã, força, Quando oprimido de tristeza. No teu coração, Jesus, encontro luz, Quando estou envolvido em trevas de dúvida e incredulidade. No despertar deste dia, sagrado coração de Jesus, Eu venho reafirmar a minha confiança em vós. Doce coração de Jesus, Sede o meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Sagrado coração de Jesus, Me proteja em todos os caminhos e decisões a serem tomadas hoje. Mas não permita, ó meu Jesus, Que decisões tomadas me afaste do teu coração. Ao contrário, Infunda-me vosso Espírito Santo, Para que os sentimentos cultivados em mim, Sejam os sentimentos de amor, justiça e ternura. Que eu possa, ó sagrado coração de Jesus, Ter o meu coração semelhante ao vosso. E se preciso for, Ó sagrado coração de Jesus, Arranque este coração de pedra, E coloque um coração capaz de amar. Sagrado coração de Jesus, Eu consagro este dia A vós. Amém. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha nosso o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos nas nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Um bom dia no coração de Jesus. A todos. O nosso encanto Sempre será Seja feita a vossa vontade, O nosso encanto Seja feita a vossa vontade, E não nos deixeis cair em tentação,